Balneário Camboriú, a praia mais procurada de Santa Catarina, é conhecida por sua combinação única entre uma cidade urbana, noturna e moderna, em contraste a paisagens naturais, transformando o mercado imobiliário atrativo e em constante desenvolvimento. Nesse apartamento à venda, no solar mediterrané, em Balneário Camboriú, um lar mobiliado, totalmente equipado e finamente decorado. Esta unidade conta com 130 metros quadrados privativos, distribuídos em três suítes, amplo living com vista para o mar, integrando três ambientes. Cozinha com churrasqueira a carvão, sala de jantar estar e ainda conta com três vagas de garagem. Além disso, empreendimento de alto padrão, com área de lazer completa, apresentando atividades e ambientes para toda a família. Entre estas, a piscina adulta infantil, sala de jogos com espaço gourmet, salão de festas e playground. Desc Imóveis, a sua imobiliária em Balneário Camboriú.